Em São Paulo, uma nova lei obriga os comerciantes que vendem comida nas ruas a oferecer álcool em gel para os clientes higienizarem as mãos. Um hábito simples, mas fundamental antes de toda a refeição. Só que na correria do almoço nas ruas, nem sempre existe pia e sabonete para fazer a higiene nas mãos. Por isso, São Paulo aprovou uma lei obrigando todos os food trucks a oferecer álcool em gel para quem vem atrás de um lanche ou de uma refeição rápida. A lei começa a valer em maio na cidade de São Paulo, mas aqui neste espaço onde funcionam 25 food trucks, a regra já é essa há pelo menos três anos. Comerciante só pode vender comida aqui dentro se oferecer também álcool em gel para os clientes. É verdade que nem todo mundo presta atenção, mas fica a lembrança visual daquela regrinha que a gente aprende desde criança, antes da refeição, limpar as mãos. Se tiver, eu acho que já é um lembrete visual, você passa, olha, opa, vou limpar a mão. O dono do espaço diz que ainda é preciso criar o hábito entre os consumidores. Está aqui para o cliente usar, mas não é uma coisa que todos fazem isso. Em alguns estados, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Paraíba e Bahia, restaurantes, lanchonetes e bares já são obrigados a disponibilizar o álcool em gel. Mas a capital paulista é a primeira cidade a estender a obrigação para os comerciantes de rua. Este médico diz que para ter alguma eficácia, o álcool gel deve ter concentração mais alta. A concentração de álcool gel tem que ser de 80% ou mais. E a partir de 85%, 90% é que ele é eficaz contra vírus.